O que é que você acabou em Búzios? Filho de um grande intelectual do Rio de Janeiro, com a vida carioca. Exatamente. O que acontece é o seguinte, eu já fui aposentado desde cedo às belezas do mundo e eu considero Búzios uma delas. E aí me apaixonei completamente. A gente ia para Angra, minha mãe tinha uma casa em Angra. Quando eu conheci Búzios, eu achei Búzios ensolarado, eu achei isso aqui e acho um lugar realmente privilegiado. E aí me apaixonei, comprei um terreninho e... Isso que é, né? Olha, eu tinha 24 anos, cara. Aí eu estou com sete, vou fazer 73. Aí você vê que eu estou aqui há mais de 45 anos. E isso, pô, aquela coisa, vai, volta, vai e volta, até que nesse vai e vem, quando a pandemia me fez, exato, secar o visgo da jaca que faz a gente voltar para a cidade, que eu não entendo porquê. A gente vem para cá, passa o fim de semana e é sempre maravilhoso e depois fala, agora temos que ir embora domingo. O que que acontece? Acontece que com a pandemia eu me estendi aqui e não quero mais voltar. Tô com o horror de voltar para a cidade grande. Não é o Rio, não é qualquer um. Eu acho que a gente tem uma incapacidade muito grande de fazer com que as cidades tenham aquilo que a gente precisa, amor, né? Hoje em dia é até difícil. Uma cidade grande, você ter uma relação de amor, é complicado. E aqui em Búzio tem isso, porque aqui é uma grande análise de grupo, né? Você conhece todo mundo. Se não conhece por cumprimentar, você conhece de vista, enfim. Faz parte do seu diafasão. E eu tô fascinado com isso aqui. Nado todo dia, tenho uma relação com a praia, que eu acho fundamental que a gente tem aqui em Búzio, pra entender um pouco essa energia vulcânica. E aí nado todo dia, pinto, trabalho, escrevo, faço, enfim. Como é que é a tua relação com o buziano nativo? Olha aqui, a minha relação sempre foi muito boa. Eu sou um bicho do mato, mas tenho uma relação, eu adoro, sempre adorei o pessoal, praia, as pessoas que vivem aqui. Eu acho que são privilegiados. O que mais chamou a atenção quando você chegou a Búzio, você é um cara cosmopolita, no contato com o buziano nativo? Olha aqui, o meu contato com o buziano nativo foi principalmente com o pessoal de obra. Porque eu fiz muitas obras aqui. E aí eu considero a obra o palco do encontro. Querendo ou não, você, com a obra, você estabelece um encontro com outras pessoas e cria aquele âmbito familiar que é pra mim a grande alegria de estar vivo. É exatamente ter essa relação com as pessoas. E aí eu conheci muita gente, eu fiz muitas obras mesmo aqui no Búzio. E sempre adorando, pra mim hoje em dia, se você quiser me comparar uma festa e uma obra, eu prefiro ir pra obra. E o que que você, que mais te marcou como característica o buziano nativo, que é uma cultura ímpar em relação ao Brasil? Olha aqui, o que me marcou é simplicidade, a relação com o mar, a felicidade e a pureza que esse pessoal carrega. E é o que me marcou mais aqui em relação ao buziano nativo. E como é que você desenvolveu a tua arte aqui? Olha aqui, eu desenvolvi o buziano nativo aqui, sempre pensando na reciclagem. Porque, depois você vai ver um vídeo lá, eu há 45 anos trabalho com arquitetura orgânica, com arquitetura reciclada, aproveitando os elementos descartados. E essa é a minha trajetória. E eu, além de arquiteto, eu aqui nessa exposição, eu tô mostrando exatamente esse viés, onde eu aproveito o material descartado, que é o jornal. O que que você aproveitou aqui? Aqui é todo jornal, tá vendo? São tiras de jornal, inclusive você, se quiser, olhar para o local aqui, ó. Aqui tem a leitura, ó, Vasco teve vários repórsos em todos os aspectos, afirmou seu. Aí você vai. Aí aqui, ó. Quer dizer, no teu quadro você pode ler jornal? No quadro você pode ler jornal. É a memória que eu acho interessante. Um assassinato de turista em Paris. Negócios. Aí você começa a ter essa leitura do quadro e do que o quadro carrega. Aí é tudo reciclado e eu gosto muito, porque eu acho que isso aqui é um gancho que vai, exato, representar no futuro uma coisa importante. Porque daqui a pouco a gente vai ter que trabalhar com material reciclado, porque não vai ter mais tintazinha. Isso aí acabou. Aí eu acho importante dar essa, criar esse gancho com material de reciclagem. E as esculturas que você teve ali, você fez com o que? Vamos lá. As esculturas eu vou te mostrar aqui. As esculturas... As esculturas eu faço. Eu criei uma técnica. Porque o que que acontece? Quando você põe, eu faço uma estrutura de arame, depois faço com barro. Mas o barro quebra quando seca por causa da estrutura de arame. Aí eu faço um revestimento com durecox. Aí eu faço revestimento com durecox e depois mando fundir. Entendeu? Aí aqui eu trouxe essa pra mostrar pras crianças como é que é que eu faço. Aí eu faço umas folhas de durecox. Aqui dentro é barro. E aí faço a escultura e a gente tem depois com durecox a possibilidade de usar a grosa, né? Que é a lima. E você vai limando e vai fazendo a escultura tomar forma. Aí depois eu passo pro brono e fica isso que você tá vendo. Agora aqui você não tem o reciclado? Aqui não. Aqui reciclado é... Quer dizer, aqui eu trabalho com barro. Que é um material que vem diretamente da terra. E depois faço com bronze pra ele durar a área da terra. Aí fica... Tua primeira exposição em Búzios, cara? Aqui em Búzios é. Eu já fiz duas no Rio. Fiz uma no escritório do Claudio Bernardes. E fiz outra lá no shopping... Como é que chama o shopping? É no shopping Leblon. Era um shopping que tinha uma galeria grande embaixo e tal. Aí eu fiz. E já tem muito tempo. Da onde veio a arte? Você é filho de um intelectual que não tinha... Meu pai é artista, é poeta. Enfim, a arte lá em casa transpirava por todos os lugares. E eu passei minha adolescência com quem? Com o Vinícius de Moraes, com o Jobim, com o Badental, artistas da música que iam lá sempre. E Nelson Rodrigues, outro lado da Rezende, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos. Enfim, essas pessoas que frequentavam minha casa diariamente. Antigamente, antigamente as pessoas eram afeitas ao encontro. Tinham, você lembra disso, eram festas, ia comemorar, celebrar, tomar um esquinho. Então, o pessoal se encontrava muito mais do que hoje. Hoje em dia acabou isso. Eu acho que a tecnologia fez com que as pessoas se encaraujassem. Acabou o bar de esquina, né? Acabou o bar de esquina, acabou uma série de possibilidades da gente falar. E aí... Aqui, essas aqui são meus netos aí, ó. Teus netos? Netos. Filho. Filho. Gebo. Filha. Filha. Filha, Gebo, filha. É... Nora. É... E cinco, dois, quatro, cinco. Tem mais um em casa que é pequenininho e não veio. E aí, tá bom o amendoim? E aí, que? Você, naquele com os quadros aí, tem o quê? São insetos. Eu acho que os insetos são agentes do amor. Porque eles polinizam as flores. Eu acho isso uma tarefa importantíssima e fundamental. Que estão acabando, né? A sabedinha. Não, estão acabando. Mas os insetos estão, obviamente, nos atacando agora. Porque você vê, o Covid vem através dos insetos. Ao mesmo tempo que eles polinizam, eles são capazes de destruir quem está destruindo eles. E aqui são as flores polinizadas pelos insetos. Aqui e ali. Ali, os insetos. São os insetos. Aqui as flores polinizadas pelos insetos. Exatamente. É o resultado, né?